As chuvas no dia 12 de fevereiro desse ano destruíram completamente essa ponte na Avenida Independência, em Anápolis. Ela era a única ligação entre o bairro de Lourdes e o Flamboyant. As obras para resolver o problema começaram, mas ainda não foram concluídas. Enquanto ela não fica pronta, os moradores da região continuam enfrentando muitos transtornos. A dona Selma teve que fechar o salão que tinha aqui no bairro e para não ficar sem renda foi atender as clientes no salão de uma amiga. Nós ficamos ilhados. O único caminho que tem ou é pela Coca-Cola ou pela BR. Ficou longe para todo mundo, todo mundo gastando muito dinheiro com gasolina, gastando dinheiro com transporte. Eu, por exemplo, tinha meu salão aqui no Flamboyant, dava muito certo, mas agora eu estou tendo que ir lá para o centro, para o salão da minha amiga, atender minhas clientes, porque está impossível elas atravessarem por aqui. Está difícil para todo mundo, dificultou a nossa vida e já tem quase um ano que essa ponte caiu. Nem ônibus, nem motoristas de aplicativo conseguem passar pelo local. Eu tenho três crianças pequenas. Levo na escola, levo em curso, médico, fisioterapia. Então eu atravesso aqui umas três vezes por dia, todos os dias. E é o dobro do meu caminho agora que eu tenho que fazer. As reclamações em torno da obra não param. Seu Emerson diz que os filhos precisam percorrer cerca de 10 quilômetros a mais todos os dias para chegarem ao trabalho. Para nós que moramos aqui no bairro, para ir lá para o centro, porque todo mundo trabalha lá, né? Então fica difícil para dar essa volta muito longe. Eu também já caí nessa pinguela aqui, atravessando a pinguela. As crianças que estudam aqui, ó, no bairro de Lourdes, na Vila Sul, sofre as consequências. Criança tem que atravessar nas costas dos pais. O medo da população é que as obras não fiquem prontas até o início do período chuvoso. E que a conclusão fique para o ano que vem. O secretário de obras deu entrevista hoje na rádio dizendo que a obra está prevista para 18 meses. Não foi isso que foi dito aqui à população. Está na placa ali em cima, é 180 dias. Então agora ele vem com essa conversa de 18 meses. Nós não podemos esperar não. Já tem sete meses isso aqui. A prefeitura de Anápolis disse que a obra aqui na Avenida Independência vai custar cerca de 6 milhões e meio de reais. E só vai ficar pronta no dia 30 de novembro. Mas parte da obra vai ser entregue já no dia 5 de outubro, onde uma das pistas vai ser liberada para resolver parte dos problemas da população. Não é só a ponte, nós estamos resolvendo o problema de forma definitiva. Para vocês terem noção, nos bairros aqui adjacentes, nós não tínhamos galerias de água pluvial. Então a água descia por cima do asfalto, é uma velocidade muito grande. E isso provocava, além de erosões, provocava um aumento do volume de chuva, um aumento do volume de água que passava por baixo da Avenida Independência. Como é que essa água passava por baixo da Avenida Independência? Em uma tubulação como essa, que ele está mostrando para vocês aí. O que nós fizemos? Nós fizemos, na verdade, uma obra com aduelas, onde nós triplicamos a capacidade de passagem de água por baixo da Avenida Independência. Então nós estamos resolvendo um problema de forma definitiva, pensando nas galerias de água pluvial, pensando nessa ponte, nessa passagem. As máquinas continuam trabalhando também no bairro de Lourdes, onde uma galeria pluvial é feita. Nós temos todas as galerias, estamos refazendo, estamos redimensionando, para que realmente a gente possa ter uma qualidade aqui. A água que chega aqui, ela vem dos bairros, ela corria por cima do asfalto. Agora não, ela vai correr pelas galerias de água pluvial, nós vamos evitar alagamentos de casa, nós vamos evitar as erosões e nós vamos garantir realmente uma qualidade de vida.